Tu és bem-vindo aqui E em nosso coração Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos vem Face a face, Senhor Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Estou de pé na presença do Rei Tua glória está aqui Espírito, Te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Te queremos, Deus Temos certos em Ti, Senhor Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem O Teu reino vem Deus, grande Deus Nossa esperança está em Ti, Jesus Confiamos, confiamos Toda rocha além de Ti Jesus, Jesus, Jesus